No fuzuê de ações que lembram cenas hollywoodianas, o Brasil amarga a realidade de verdade e isso poucos se lixam em analisar, a corrupção que ainda corrói a elite administrativa do país mostra uma podridão da nação brasileira que se perpetuou com a aprovação dos eleitores. Não tem vitória, nem orgulho, nem satisfação alguma nisso. Essa gente ordinária, corrupta, até os ossos, surgiu de onde? De Vênus? Marte? Brotou do fundo do oceano? Nada disso. Fazem parte de uma safra que ainda está dando as cartas e mesmo que colocá-los numa jaula. tenha um justificado sabor de vingança, é bom lembrar que justiça não pode ser confundida com revanche. O cenário ideal não é ver políticos corruptos atrás das grades, é votar de uma forma que isso não precise acontecer. Olho no olho, essa é a melhor solução. Olho no 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 olho no